Teus risonhos em meus campos têm mais flores Nossos vasques têm mais vida Nossa vida em Deus tenho mais amores Ó pátria amada e dola, clara, salve, salve Paz e de amor eterno seja símbolo O lábaro que as tentas estrelado E tido verde o número desta flávula Paz no futuro e glória no passado Mas se a vez da justiça clama o forte Verás que o Filho teu não pode a luta Nem teme que eu te adoro a própria morte Terra adorada, entre outras minhas Do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste são as mães Gente, ó pátria amada E durante esse pouquinho mais do mês A gente tem brilhado, continuado com esse caminho de muito sucesso Que o segundo sempre perdido antes carrega em sua história Não tenho palavras de dizer o quanto eu estou orgulhoso O quanto eu estou feliz Juntamente com a coordenação do PROERDE Que está desenvolvendo esse trabalho O trabalho também que é comum O coordenador do PROERDE Ser também diretor do SEMP-M2 A exemplo do Coronel Caldas Coronel Ednei E agora o Majorinho Hoje o PROERDE está iniciando o ano letivo dele Em encontro pela plataforma digital Google Beach Procurando alinhar junto com a Secretaria Municipal de Atendimento O nosso trabalho de prevenção das drogas e a violência As ruas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste são as mães Gente, ó pátria amada, Brasil